O que aconteceu foi, cara, eu achava que tinha bombado, então a gente tava crescendo, 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 só que, sei lá, a gente tinha 10 mil inscritos, 50 mil inscritos. Poxa, vou investir num estudo aqui, num curso que eu vou vender, era o Código da Riqueza. Eu investi um milhão de reais nesse projeto, então eu gastei muito dinheiro nisso, só que aqui eu achava que tava bombando. Cara, e aí eu coloquei a venda quando eu lancei isso e eu não vendi nada. Você foi se apropriando de veículos de comunicação pra você ter capilaridade no mercado e quando que você falou assim, cara, o negócio explodiu, que fugiu de todas as suas perspectivas, Tiago? Eu acho que eu não tive um momento que eu percebi isso, sabe? Eu acho que ele foi acontecendo, mas eu cheguei a acreditar que o negócio tinha explodido e depois acreditar que o negócio tinha acabado e depois acreditar que o negócio explodiu de novo, assim. Como eu não quis ser essa? É porque assim, a gente começou a crescer e na minha cabeça inocente de como funcionava a internet... Só uma perguntinha, no meio disso tudo teve o livro? Teve o livro também. Então, porque é interessante, porque o livro também a gente tem uma puta de uma visibilidade, não foi? Cara, eu não sei dizer se ele deu visibilidade, se foi uma consequência disso, mas foi muito legal também. Então assim, tem até história legal sobre o livro. Mas antes de entrar no livro, o que aconteceu foi, cara, eu achava que tinha bombado, então a gente tava crescendo, 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 só que pra mim o bombado era questão de parâmetro na época. Sei lá, a gente tinha 10 mil inscritos, 50 mil inscritos. Eu lembro que quando eu bati 100 mil inscritos, a gente fez uma festa no escritório. Cara, animal assim, sabe? A gente fez uma festa baseada no Lobo de Wall Street. Trouxe cassino, trouxe um monte de coisa, foi muito divertido. Então, realmente eu achava que a gente tava estourado, né? Pra mim, era muito bom isso. Só que depois disso eu falei, poxa, vou investir num estudo aqui, num curso que eu vou vender, era o Código da Riqueza. Eu investi um milhão de reais nesse projeto, viajei o mundo, peguei uma produtora, equipe de marketing, conversei com o Prêmio Nobel, dormi uma semana na casa do CEO do Walmart da América Central, fiquei estudando a vida dele. Como é que você conseguiu esse contato? Cara, esse específico foi porque o meu fotógrafo na época, ele era fotógrafo da esposa do CEO do Walmart. E aí apresentou ele. Mas cada pessoa era de um jeito. E, puta, mandei trilhares de e-mails e alguns eu consegui. Então eu gastei muito dinheiro nisso. Só que aqui eu achava que eu tava bombando, de fato, e construí um negócio incrível, que nunca tinha sido construído no Brasil desse jeito, uma produção com Black Magics, com câmeras incríveis. E, cara, e aí eu coloquei a venda quando eu lancei isso e eu não vendi nada. Então nesse momento eu falei, fracassei. Realmente doeu, eu lembro que eu chorei e tal. Foi muito frustrante porque a minha expectativa tava muito alta. Minha expectativa era, vou fazer 10 milhões de reais. Na realidade foi, não fiz nada. Então a expectativa foi muito frustrada. Não é só que o negócio não aconteceu. Só que aí depois disso eu também continuei, continuei e dei a volta por cima. Isso é muito importante pras pessoas que estão nos ouvindo entenderem. Quando elas olham pra uma pessoa como você, que se transformou numa referência nacional e mundial, porque você é o maior canal de finanças do mundo hoje, no digital. É interessante a gente olhar que você sofre, que você chora, que você perde, que você é derrotado. Porque isso gera inspiração nas pessoas. Porque a referência é, esse cara só ganha, ele só acerta. Tudo que ele tira, pum, atira, acerta. Atira no que viu e acerta no que não viu e dá mais certo ainda. E você também teve tropeços, cara. Isso é interessante compartilhar com as pessoas comuns que estão nos ouvindo. É verdade, cara. É verdade mesmo. Porque inspira, né, Tiago? Faz com que você seja humano. Sim, total. E eu acho que tem até uma coisa que você perguntou no começo da gravação. E acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar, que é... Porra, é esse fenômeno que você se tornou na comunicação. Eu estudo comunicação a vida inteira. E não que eu seja um super fenômeno, mas eu sei que a gente tem um puta resultado. Só que tem algo que diferencia, eu acho. A comunicação que eu exerço hoje e a comunicação que os comunicadores antigos exercem. E eu acho que a principal diferença é que quando eu vejo alguém fazendo um vídeo no YouTube, por exemplo, ou falo na TV, ou falo num jornal, elas têm aquele modo jornal. Sabe o modo, meu Deus, a televisão, e aí boa noite, tudo bem? Isso daqui não é o que funciona hoje. A comunicação mudou. Então hoje o que funciona é realmente a realidade. É você chorar, é você ser verdadeiro, é você falar, puta, cara, na boa. É você falar assim, é você ser muito, muito verdadeiro. E eu peguei isso na veia. E eu sou 100% verdadeiro e com tudo, até com o meu dinheiro. Então eu invisto publicamente. As pessoas sabem o que eu faço com o meu dinheiro. Então isso daqui me ajuda a ser um bom comunicador. Não é que eu tenha algum dom fora do comum. Mas aí, voltando, a gente estava falando sobre quando eu percebi que tinha bombado. O curso, você queria fazer 10 milhões com o curso, investiu uma milha, não deu nada, você chorou, você sofreu, você tropeçou. Sim, então esse foi o momento que eu te disse que eu percebi que estava bombando antes, aí descobri que não estava, mas também depois dei a volta por cima. Então depois também, já fiz 10 milhões de reais também com isso. Então assim, foram altos e baixos, mas eu não tive um único momento que me fez perceber que agora tudo mudou, foi uma construção.